Os torcedores dizem que estão tranquilos Tem chance não, o Goiás vai para a Série A de qualquer jeito O Goiás está aí, está na Série A, vai tirar a Ponte Preta O Ponte Preta vai ganhar se tem não, se está aí O Goiás não pode perder a vaga, isso aí é um erro do jogador, entendeu? Tinha que tirar os pontos também dos outros times que ele jogou antes A polêmica é por conta de uma possível situação irregular do lateral esquerdo Hernandes do Goiás Segundo a imprensa de Campinas, interior de São Paulo um atleta estaria usando documentos adulterados Oficialmente, a data de nascimento do jogador é o dia 11 de novembro de 1987 Mas no cartório de São Félix do Xingu, no Mato Grosso cidade onde Hernandes nasceu a certidão de nascimento dele foi registrada dois anos antes em 1985 Por conta da possível irregularidade a Ponte Preta ameaça entrar com uma denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva Em 2018, Hernandes jogou no Goiás e no Ceará Em caso de punição para as duas equipes, os maiores beneficiados seriam a Ponte Preta, que ficaria com a vaga do Goiás na primeira divisão e o Esporte, que se livraria do rebaixamento para a Série B no lugar do Ceará O vice-presidente do Goiás e responsável pelo departamento jurídico da equipe destaca que todos os documentos apresentados pelo atleta na contratação não tinham irregularidades e foram aprovados pela CBF Antes de iniciar qualquer partida, o Goiás emite uma certidão de irregularidade junto à CBF E todos os documentos que ele utilizou, tanto para jogar antes em outros clubes quanto no contrato com o Goiás, eles são formalmente corretos Eles têm registro, tanto carteira de motorista a carteira de identidade, o certificado de reservista todos eles têm um registro no órgão de controle e é o mesmo documento que foi utilizado na base de dados da CBF bem como pelos outros clubes por onde ele passou Ele destaca ainda que por se tratar de um jogador veterano com 31 ou 33 anos a idade não interfere no campeonato que não tem limite de idade como é o caso do campeonato brasileiro e se tiver alguma punição seria apenas para o atleta Tanto a CBF quanto o Procurador-Geral do STJD já se manifestaram no sentido de que vão avaliar a possibilidade de denunciar o atleta sem qualquer responsabilização nem para o Goiás, nem para o Ceará que também teve o Hernandes jogando o campeonato brasileiro da Série A esse ano